Olá a todos, no vídeo de hoje vou explicar como podem escolher as corridas de melhor ranking no Zwift. Para quem pretende amelhar pontos para subir no ranking individual e consequentemente ajudar a sua equipa a subir, devem ter atenção às provas que escolhem. Antes de mais, tenho que ter consciência que o ranking individual, esta pontuação que está aqui e que podem ver que no meu caso são de 193,10 pontos, é dado pela média das 5 melhores provas, em termos de pontuação, dos últimos 90 dias. Como podem ver aqui, estas são as minhas 5 melhores nos últimos 90 dias, cuja média me dá estes 193,10 pontos. Tendo em conta que hoje é dia 29 de 10 de 2021, estes meus pontos que aqui estão são, como eu disse ainda há pouco, os 5 melhores dos últimos 90 dias, ou seja, desde o dia 29 do 7 até à data de hoje, estão a contar os 5 melhores. Todos os que estão para trás desta data de 29 do 7 já não entram para a contabilização deste ranking. Posto isto, para escolherem as provas que mais se adequam para quem quer subir ranking, têm que ir aqui aos eventos. Na lista de provas disponíveis, selecionam aqui o ranking e automaticamente aparece aqui o ranking para cada uma das categorias. No meu caso, como sou de categoria A, tenho que olhar apenas para as provas que estão aqui assinaladas a vermelho, correspondente à categoria A. Os números dão-nos a indicação do ranking, ou seja, quanto menor for o número que aqui está, melhor o ranking da prova. Ou seja, melhores participantes estão inscritos atualmente nessa prova. Quando digo melhores, digo participantes com um ranking mais elevado. E nós, para podermos pontuar, a condição é ficar à frente daqueles que têm o melhor ranking que nós, porque se ficarmos atrás não serve nada, não pontuamos. Se ficarmos à frente, até podemos ficar em primeiro, mas não houver a participar nessa prova ninguém com o melhor ranking que nós, também não pontuamos. Por isso não serve nada ficar em primeiro numa prova onde todos os participantes têm ranking inferior. Não obtêm qualquer ponto para o ranking individual ou para o ranking de equipa. Posto isto, vou mostrar como vou escolher a prova que vou fazer amanhã de manhã, que ainda não decidi qual é. Apesar de ter sido convidado por um colega de equipa para fazer uma prova às 10h30 da manhã, esta aqui do Ascender Steam Weekend Challenge, verifico que esta não tem ranking atribuído. Ou seja, somente estão 3 participantes de categoria A inscritos, o que não dá ranking suficiente para ela poder ter ranking atribuído. Queria ainda salientar que este ranking que se vê aqui em cada uma das provas está em constante atualização e depende das inscrições que vão sendo feitas até à hora da prova. Tenho aqui uma às 8h30 com 132 e tenho aqui esta às 9h30 com 114. Esta aqui e tenho uma ao meio-dia com 81. Esta é a que dá melhor ranking para mim, no meu caso. Vamos ver aqui os participantes que cá estão. Ora, como bem se recordam, eu há pouco tinha mostrado que tinha 193 pontos. Eu, para saber quantos estão aqui que têm melhor ranking que eu, vou aqui ao filtro do ranking. Seleciono isto para garantir que só aparecem os da minha categoria. Ativo também o filtro da categoria e posso ver que estão apenas 6 participantes com um ranking melhor do que eu. Voltando aos eventos, volto a repetir o mesmo. Carrego aqui no filtro dos rankings. Aparece-me o ranking aqui nesta coluna. Vou aqui para o horário, para amanhã, para o horário que quero. e verifico que esta, com 112 participantes da categoria A, com 114 pontos de ranking. Volto a fazer o mesmo. Ativo aqui o filtro do ranking. Ativo o filtro da categoria. E vejo que só existem 5 participantes com... ainda existem menos participantes com menor ranking do que eu. Ou seja, mais difícil seria pontuar. O que é que isto significa? Significa que esta corrida, em comparação com a anterior que mostrei, tem pior ranking. Ou seja, os participantes não têm ranking tão elevado. E ainda há menos participantes com menor ranking do que eu. Ou seja, eu para pontuar tinha que ficar à frente destes que aqui estão, ou de alguns destes que aqui estão. Depois, quantos mais eu conseguisse ficar à frente, melhor seria a pontuação. Mas, como veem, basicamente, para escolherem as provas que vos dão, ou que vos poderão dar melhor pontuação, basicamente é isto. Vão aqui aos eventos. Têm a noção da vossa pontuação. Do vosso ranking. No meu caso, 193.10, como disse ainda há pouco, e mostrei agora novamente. Vão aos eventos, selecionam o ranking, veem qual é, dependendo da vossa categoria, se for em categoria B, tem que se guiar por esta coluna verde, se for em categoria C, por esta coluna azul, se for em categoria D, pela coluna amarela, no meu caso, pela coluna vermelha, e dentro do horário que me é possível participar, ver qual é a prova que se adequa melhor, quer às minhas características, quer em termos de pontuação para o ranking, que neste momento começa a ser um objetivo, subir no ranking individual, e também poder ajudar a minha equipa no ranking coletivo. Antes de terminar, como bónus, podem ainda, e isto não interessa nada para o ranking, mas podem ainda, se o ranking não vos interessar, desligam-no, podem ver se há amigos vossos a participar amanhã, clicando aqui neste bonequinho, temos que aguardar aqui um bocadinho, que a internet é lenta, e veem que, no meu caso, eu tenho pessoas que estão na minha lista de amigos do Zwift a participar em todos estes horários, se eu quiser fazer-lhes companhia, já sei onde é que eles estão a participar, e posso perfeitamente escolher a prova e ir com eles. E pronto, por hoje é só, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil, não se esqueçam de ajudar o canal, pondo um like, subscrevendo e ativando as notificações, para serem avisados sempre que eu trouxer um vídeo novo aqui no canal. Obrigado, até à próxima. Obrigado. 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 Obrigado.